Portugal é um país de fortes tradições na agricultura e no mar. Estes setores são apoiados por organismos de âmbito regional focados no futuro e na inovação. São as cinco direções regionais de agricultura e pesca. Norte Centro Lisboa e Val do Tejo Alentejo E Algarve Elas incluem mais de 140 locais de atendimento por todo o território continental. Com cerca de 2 mil profissionais capazes de agilizar processos, fornecer informação e apoiar todos os agentes destes setores. Agora vai haver menos necessidade de deslocações, documentos e processos burocráticos. Agora, ao seu alcance, em qualquer local e hora, tem o balcão draponline.gov.pt, que permite aceder através do seu computador ou telemóvel, sem deslocações a inúmeros serviços prestados pelas direções regionais. Além de ter num único local toda a informação sobre os serviços prestados pelas cinco direções regionais de agricultura e pescas, tem ainda acesso a uma área reservada com os seus processos e com tudo o que precisa da sua direção regional. Aqui acompanha a evolução dos seus processos e pedidos submetidos. Até receberá alertas caso haja documentação em falta. Draponline O Balcão de Serviços das Direções Regionais agora vai ter consigo. Mas continuamos a estar perto de si, num dos nossos mais de 140 locais de atendimento. Volte sempre. Presencialmente online, estamos cá para si. O Balcão de Serviços das Direções Regionais O Balcão de Serviços das Direções Regionais O Balcão de Serviços das Direções Regionais